Este tablete de crack foi apreendido nesta madrugada por policiais militares de Pato Branco. Uma jovem transportava droga em um ônibus. Ela foi encaminhada juntamente com o entorpecente apreendido até a 12ª Central Regional de Flagrantes. Por volta das 13h30, a equipe policial militar realizou a abordagem a um ônibus que vinha de Curitiba. Então a linha era Curitiba em direção a Pato Branco. E após a abordagem deste ônibus, foram realizadas as diligências com os passageiros. E com uma passageira de 16 anos, foi localizada uma bolsa de mão. E ao ser revistada essa bolsa, a equipe policial militar localizou 995 gramas de substância análoga ao crack. Um tablete dessa substância, aproximadamente 1 kg. E a menina não soube informar de onde adquiriu e nem para quem ela iria entregar esse entorpecente. Então, diante dos fatos, por ser menor, ela foi apreendida juntamente com o entorpecente e encaminhada para a polícia judiciária no flagrante de tráfico de drogas. Vai responder por este crime. E mais uma vez, drogas são apreendidas em ônibus que fazem linha de intermunicipal. Ou seja, esses que cruzam os municípios aqui do estado do Paraná. A polícia recebeu essa informação através de um trabalho de investigação realizado aqui dentro da sede do 3º Batalhão de Polícia, que culminou, portanto, na apreensão de quase 1 kg de crack aqui em Pato Branco, na madrugada de hoje. Houve-se uma informação da Agência Local de Inteligência. A equipe da ROCAM, inclusive, que realizou essa abordagem, teve o conhecimento de que poderia estar acontecendo este transporte, esta linha de ônibus. Então, o que culminou na abordagem, então, deste transporte. A adolescente, então, ela foi apreendida e encaminhada. Um prejuízo estimado de 10 mil reais, que é o valor, mais ou menos, de comercialização dessa droga.